Um bom dia! Vamos nesta manhã estudarmos a lição, o tópico número 5, um trabalho individual. Antes de iniciarmos o estudo da lição, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você se lembra no começo da lição, a lição de domingo, eu fiz um desafio para que você se lembrasse de alguém em que estivesse necessitando de uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, para que você pudesse fazer uma ligação ou então enviar uma mensagem ou mesmo uma visitinha para essa pessoa, para que você enviasse uma palavra de esperança, de ânimo, para que fizesse essa pessoa se sentir bem. Quando nós estudamos lá no comecinho da lição sobre o que Davi fez para animar aquele jovem Mifibusete. Então, foi na lição de domingo. Então, eu espero que você, se você não teve ainda essa oportunidade, que você use um pouquinho do seu tempo hoje para fazer essa... é um pequeno trabalho missionário, né? Para que você possa ser uma bênção na vida dessa pessoa. Pergunta número 1. Qual é a única forma de sairmos vitoriosos da batalha contra o inimigo? O verso de Tiago 4, 7 e 8 diz Então, nós necessitamos sujeitar-nos a Deus e resistir ao inimigo para que ele possa fugir de nós. Como que nós podemos nos sujeitar a Deus? Pelo exame íntimo e fervoroso do próprio coração, pela dependência infantil, sincera e humilde de Deus, revelando sua fraqueza a Jesus e confessando os pecados. Então, nós devemos nos humilhar perante Deus e nos humilhar e nos revelar a ele as nossas fraquezas e pedir a ele que perdoe os nossos pecados, nos dê força para vencer nossas fraquezas. Assim, nós iremos nos aproximar de Deus e ele se aproximará de nós. A pergunta número 2. Qual deve ser nossa constante oração e por quê? A nossa constante oração é essa do Salmo 139, 23 e 24, que diz Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós devemos pedir a Deus que ele revele o que está em nosso coração. Qual é o pecado que está em nosso coração que está impedindo de termos uma verdadeira comunhão com ele? A consciência deve ser iluminada por Deus. Deve-se dedicar tempo ao estudo das Escrituras e à oração. E quando nós fizermos isso, nós dedicarmos tempo ao estudo da Palavra de Deus e à oração, a nossa mente será iluminada e nós vamos perceber no que estamos falhando, no que nós devemos melhorar. Assim, a mente será firmada, fortalecida e estabelecida. Que Deus nos ajude para que nós possamos ter uma vida de constante oração, consagração, para que nós possamos vencer todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que impede de termos uma verdadeira comunhão com Deus e que assim nós possamos ter uma vida vitoriosa. Um bom dia e amanhã nós vamos terminar o nosso estudo. Até amanhã, então.